Cliente Rede Conecta tem muito mais! Tem ultra-velocidades para curtir e ficar sempre conectado! E agora uma super novidade! Acesso a aplicativos de filmes e séries para você e toda a família assistirem quando quiser! É entretenimento garantido com o melhor do streaming! Sem novas faturas ou assinaturas extras! Aproveite, entre em contato e consulte nossos planos! Vencer Rede Conecta!